Após ser condenado a seis anos de prisão por estrupo cometido em 2014, o ex-BBB Felipe Prior se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto e agradeceu pelas mensagens de solidariedade e pediu para os seguidores pararem de mandar mensagens para as advogadas e nem aos demais envolvidos no caso. Fala pessoal, tudo bem? Felipe Prior aqui. Pessoal, primeiro eu estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai vir iniciar essa batalha, mas eu estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem às advogadas que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição. Eu sei que vocês torcem por mim. Por favor, não mandem mensagem às advogadas e nem às outras pessoas dos casos. Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens, mas repito que parem. O único apelo que eu tenho nesse momento é pedir para parar. Não vai contribuir em nada isso tudo. E também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração. É isso que eu tenho para dizer. Um beijo para todo mundo.